Música Vaco, 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 vaco Vaco, 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 vaco Que noiteâtea Vaco, 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 vapo Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é Vaco, 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 vaco Beijo na boca, é coisa do passado, a moda agora é Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo, toma rebolado Toma, toma, vá pro papo, se ligado Toma, toma, vá pro papo, toma esculagem Toma, 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 dentro do meu quarto A moda agora é Vapo, papo, papo Vapo, papo Bapo 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 Beijo na boca é coisa do passado a moda agora é Bapo 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 Beijo na boca é coisa do passado a moda agora é Toma Toma Vapu Bapo Dentro do Seu Canto Toma Toma Vapu Bapo Dentro do meu ponto Toma Toma Vapu Bapo Toma Regulado Coma Toma Vapu Bapo Se liga, dedo, toma, 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 toma o bala Toma, esculagem, toma, toma, toma Perto do meu quarto A moda agora é A moda agora é